Muito mais! Seja bem lindo! O que é lindo? Mariana e André! Baila, baila, baila! Baila, baila, baila! Baila, baila, baila! Eu ando pelo mundo sem destino Procurando algo pra manter A esperança que um dia eu encontre Um amor caliente pra valer Tá bem, né? Lindo! Somente o violão é o meu companheiro Eu descomo encontrar um grande amor Que vem incendiar meu coração Amor cigarrão pode ser Amor cigarrão é seu interesse Amor cigarrão é teu meu coração Amor cigarrão pode enlouqueço Amor cigarrão eu sei que mereço Amor cigarrão necessito te encontrar Amor cigarrão Amor cigarrão é teu meu coração E agora com vocês Nossos adeus e danos Simo aqui em Angu Esse é pra gente, né? Que é eu sou dito! Aplausos Aplausos Batiu Presidente Romale Batiu Presidente Romale Mais Presidente Amor Para Goi Amor Cigano Eu te enlouqueço Amor Cigano Eu sei que mereço Amor Cigano É teu meu coração Amor Cigano Eu te enlouqueço Amor Cigano Eu sei que mereço Amor Cigano Lindo! Maravilhosos, lindos, parabéns! Que lindo, que lindo, pessoal! Parabéns, André! Adorei, hein? Olha que maravilha! Parabéns, Mari! Maravilha! Agora a Mari vai se tocar, né Mari? Pra ir lá, ao vivo, né?